Olá, eu sou o Vinícius Teles do Casal Partiu, estou aqui em Lisboa e algumas pessoas mandaram perguntas sobre... Aliás, esse é o assunto mais popular, eu acho que é sempre sobre como é que faz para ter dinheiro para viajar pelo mundo, quanto custa para viajar e a realidade é que isso depende muito do tipo de viagem que você quer fazer e do quanto você quer ter de conforto nessa viagem, porque é possível viajar com muito pouco ou quase nada ou viajar gastando muito dinheiro, realmente vai depender do quão confortável você quer viajar. Por exemplo, na parte de gastar pouco dinheiro, que interessa muita gente naturalmente, não sei se você sabe, mas dá por exemplo para viajar sem gastar praticamente nada de acomodação em qualquer lugar que você esteja. Existe um site, que eu não sei se você conhece, chamado Couchsurfing, que é um site onde você pode buscar acomodação de graça em qualquer lugar do mundo. Funciona muito bem, é um site que já existe há muito tempo, e muita gente no mundo inteiro que oferece a sua casa, o seu quarto, ou às vezes um sofá de graça para quem está visitando a cidade. Então essa é uma opção para quem está numa situação de quer gastar muito pouco e não se importa tanto assim com o tipo de conforto que vai ter ou não. Existem outras formas também, o Couchsurfing, diga-se de passagem, não é algo que a gente usa em particular, a gente viaja com um pouco mais de conforto, porque a gente também trabalha, a gente tem a nossa carreira e assim por diante, mas é uma opção, por exemplo, para quem está começando e quer gastar muito pouco. Claro que existem outros fatores, como passagens aéreas e mais um monte de coisa, e aí em outros vídeos eu posso falar mais sobre isso também. Mas para quem quer gastar pouco, por exemplo, é bom dar uma olhada e conhecer esse site em particular, que é o Couchsurfing.com.